Mesmo com a crise que o país está passando, no estado de Rondônia, em Pimenta Bueno, várias empresas estão contratando. Fomos até o Cine da Cidade para saber quais vagas estão disponíveis. A gerente Isabel Brometo fala mais a nossa reportagem. No momento nós temos várias vagas para homens. Infelizmente para mulher estamos sem vagas no momento. Mas para homens nós temos soldadores, vendedores, nós temos também para lombadores, que é para o frigorífico JBS. Nós temos ainda para o frigorífico, nós temos desossadores, graxaria. Temos também serviços gerais, marmopib, entre outras empresas, queimadores, empacotadores. E também temos repositores para supermercado e açougueiros. Para essa época, realmente está tendo bastante emprego. Na verdade, o povo que não pode escolher muito, né Isabel? Sim, realmente, graças a Deus, depois de um longo período sem empregos, agora está começando a aparecer alguns sim. E é só vir aqui, trazer o currículo? Como que faz? As pessoas deverão vir até nós, munidas dos documentos e também com currículo Vitae. Eu peço para que não tragam solicitação de emprego, porque nós não podemos aceitar. A solicitação de emprego, ela contém toda aquela numeração de documentos pessoais que não é aconselhável, inclusive é perigoso, né? Então a gente solicita que seja realmente um currículo onde conste a experiência profissional da pessoa, tempo de serviço e tudo mais. Quais são as documentações? RG e CPF, carteira de trabalho. Ok, essa é a oportunidade, você que precisa de um emprego, está procurando um emprego, então corre para o Cine de Pimenta Bueno, quem sabe é a oportunidade que você tanto precisa. Com imagens de Alain Milani e Bruna Costa para o Jornalismo da Rede TV. Jornalismo da Rede TV.